e fala pessoal tudo tranquilo estamos com mais um vídeo do canal tnf fim de hoje pessoal a gente vai abrir nossa recompensa aí do squad battles acredito eu que fiquei no elite 1 se é que não fiquei no elite 2 né a gente vai descobrir daqui um pouquinho mas antes de ir com o vídeo queria agradecer a todo mundo que tá sempre assistindo os vídeos aí brigadão de coração por fazer parte da família tnf seja aí deixando um comentário seja deixando um like seja assistindo os vídeos brigadão mesmo pessoal lembrando que nós temos nosso grupo vip de trade se você quiser aprender a fazer três maninhos tem bastante experiência para ajudar vocês mensalidade do grupo é baratinha lá você ganha aí direito a dicas de trade suporte para conversar diretamente comigo análise de time você ganha aí ajuda com se você não souber fazer algum objetivo ou dme eu acabo explicando como que funciona o link está descrição desse vídeo só chamar lá tnf como é que funciona o grupo vip de trade que eu explico um pouco melhor para vocês beleza temos também nosso grande apoiador do canal safe coins o lugar que eu indico o pessoal que quer comprar suas pões aí é lembrando aí que assistindo meus vídeos no fifa 23 várias pessoas compraram com eles sempre tudo certinho nunca tiver nenhum problema lembrando que se você quiser vender com eles eles também compram com eles beleza maninhos eles têm quais de todas as plataformas do EFC 24 link na descrição desse vídeo e vamos que vamos galera para mais um vídeo então nosso elenco por enquanto é esse aqui né a gente vai resgatar alguns jogadores de objetivo talvez fazer algum DME que a gente já tem andamento aqui deixei para vocês ver e eu tenho mostrado galera na nossa série essa em busca do time galáctico eu tenho mostrado tudo para vocês mas tudo mesmo que eu tenho pegado até os pecs mais ruimzinho eu tenho aberto em vídeo para vocês tipo ter registrado aqui toda a nossa história dentro do EFC com nossa conta tá lembrando que a gente só utilizou FIFA points no início do game que foi as que veio com a versão Ultimate eu não utilizo FIFA points para fazer o time a gente faz também aí muito trade tá eu tô com mais de um milhão de Bitcoin aqui guardado para investir no futuro e a gente faz praticamente todos os objetivos que lança de jogadores ao longo do jogo tá então mais um jogadorzinho palácios aí parece uma boa de uma cartinha não é nada de jogador espetacular o interessante dele galera é que ele link a jogadores de outras ligas por exemplo Messi né por ser argentino dá um link fraco aí mas dá um link com Messi também é e outro detalhe ele dá link com frimpong lateral direito do bairro Leverkusen que é um bairro de um lateral mano então ele é uma cartinha interessante para o jogo aí para quem tem jogadores também do time da Bundesliga e aí deu gratuito só fazendo objetivos tá a gente deu uma avançada aqui pegou uns pecs desses também ó ainda falta bastante para a gente pegar o peco duplo 85 mais mas a gente quando chegar lá e a gente vai mostrar para vocês também aqui através dos vídeos tá é e vamos vamos resgatar lá a recompensa depois nós vamos começar a abrir os pecs vamos ver a gente tem mais alguns pecs na loja lá para abrir também e vamos ver se a gente conseguiu ficar no Elite 1 mano deixa nos comentários qual qual Elite vocês ficaram se for um for ouro 1 ou prata prata 1 sei lá eu e fala para nós qual é que foi o melhor jogador que vocês tiraram na recompensa que às vezes o cara fica num lá embaixo né na tabela e consegue tirar jogadores bom também mano só que a sorte é aleatória né a gente conseguiu mais uma vez o Elite 1 até então desde que comecei a jogar o UFC a gente sempre pega Elite 1 semana passada quase que eu não consegui essa até que foi mais tranquilo 22 mil coins para nossa conta e dois pacotes de jogadores raros são dois pacotes de 50k na loja se fosse comprar são pecs interessante não quer dizer que vai vir jogador bom mas são pecs interessante a sensação que eu tenho galera e depois de ter jogado aí umas três semanas mais ou menos né acho que é um pouco mais a sensação que eu tenho que tá mesmo que eu não tinha nenhum jogador em pé que tá muito mas muito mais vantajoso se jogar o squad versus que divisão rivals isso é um fato mano é um fato porque além de ganhar óbvio né a gente joga um volume maior de partida mas as partidas tem menos tempo a duração é 10 minutos cada uma se tu for jogar uma partida online mano você pega aí quase 20 minutos cada partida então é quase o dobro do tempo que leva para jogar uma partida online o que eu tenho percebido é que as recompensas não é que venha melhor mano tá mas óbvio se o cara tiver uma lá em cima na na Elite na divisão 1 2 3 beleza mas tiver na divisão mais no meio da tabela e mais debaixo mano tá valendo mais a pena jogar o squad best que divisão rivals e não deveria ser assim deveria ser muito mais compensador jogar partida online mas não é o que eles estão fazendo tá então eu acho que é muito interessante o cara jogar o squad principalmente para pegar que nem o jogador que eu peguei o palácio tu faz outros objetivos tu consegue outros pecs que eu peguei aqui foi fazendo objetivo jogando no squad battles e é bem de boa de jogar não é muito difícil também tá vamos começar com um pacote de jogadores raros vamos ver se pelo menos aí manda alguma coisinha boa para somar naquelas moedas que a gente ganhou né a nossa é o palinha vamos pular aqui que o primeiro não foi nada animador né aqui o problema todo é que quase tudo é repetido mano e infelizmente né e que eu também já tenho bastante jogador guardado no clube e aí realmente fica difícil de de abrir um pack e vir só jogadores que eu não tenha né eu vou abrir um paczinho ruim aqui ó que é o pacotinho ouro né e aí vamos ver se ver se a EA consegue enganar um pouquinho aí ver que são dois pecs ruins sequência para tentar abrir o pack jogadores raros de novo para ver se pelo menos num peczinho sai um jogador mais ou menos né e lembrando que ontem né no vídeo de ontem tirou o Theo Hernandes então pode ser que também aí queira descontar aquele Theo que ela mandou para gente ontem o homemzinho é capricho e aí agora e agora e a hora ainda tem mais um aqui eletro raros é que ruim para caramba vamos lá pacote jogadores esses dois eram os os pecs do Squad Battles Nossa Senhora Bosnia Zergovina já era F total nossa recompensa do Squad Battles vamos ver se o restante dos pecs salva um pelo menos né foi um Elite um bem fraco mesmo essa semana mais as 22 mil moedas mais umas quase 20 mil moedas só para jogar as partidas mano são 40 mil semanal que a gente consegue então mesmo que não dá muito bom acaba que esse com se paga né e enfim isso aqui vai ser tudo que que se é o mesmo não tem que fazer a lista de transferência já encheu também a paciência e eu não vou deixar de abrir esses outros pecs que eu tenho aqui não vou abrir todos eles todos não né vou deixar só isso aqui que é negociável aqui 75 mais vamos ver não é possível que em todos pecs ela vai mandar pelo menos um que preste pôr do Japão não dá mano pode pular isso aqui se fosse um aico até vai lá né eu acho que tem uma jogadora japonesa muito boa e vamos dar aqui que se é um aqui no item também não tá com cara de que vale alguma coisa e o ouro prêmio vamos ver se no ouro prêmio vem o caro uruguai zagueiro não vai dar e o uruguai não tem nenhum cara top né tem tudo isso também esse ano não antigamente o soares que era muito bom nós temos um mudo aqui e aqui galera o ideal é sempre pegar as cartas e aproveitar tentar fazer uma melhoria se dá para vender vender eu não vou ficar segurando se vier repetido aqui porque eu quero abrir todos os pecs que eu tenho né e minha lista de transferência já tá cheia também então não tem como eu guardar lá mas o ideal é sempre aproveitar as cartinhas deixa eu ver se eu tenho aqui um uma prévia para nós olhar temos a prévia de vez em quando dá bom é muito raro mas vale a pena sempre dar uma visualizadinha né lateral direito do milan pode pular aqui é 79 de ouro se não me engano 81 achei que era 79 uniforme do internacional do colorado ouro de atletas aqui é só um que é raro na maioria é tudo ruim e estados unidos já não deu bom pode pular e vamos ver quem que veio muito ruim mano olha só vai dar umas moedinha porque alguns são negociados que eu tenho guardado no clube né mas enfim é é deu umas moedinha por causa disso e não deu bom até então peck tá difícil peco e temos um mega pacote e vamos pegar esse duplo 81 quem sabe aqui vamos ver a mesinha ajuda e zinha pelo amor de deus não é possível e quem que é esse é uma mulher né o erickson 83 daqui repetido o lugar que vai que que céu vamos para o próximo peck não tem jeito cara acho que hoje vai ser um f total o mega pacote vamos ver o mega pacote aqui dá bom né mano holanda é o frimpong né é o frimpong esse peck não dá para vender uma pena né mas é um baita do lateral ó não sei se está valendo bem no mercado ainda mas é uma carta que eu não tinha até então não tinha ela vamos ver quanto que vale no mercado esse jogador aqui hoje não está valendo mais nada quase mano 5 mil moedas só eu achei que estava mais de 15 um caçador vamos ver aqui se dá para aproveitar alguma coisa aqui não o tierney também não vai dar o brais mendes o lucman e o nau enfim fazer o que foi o máximo que a gente conseguiu foi o frimpong e agora mano eu acho que os restantes do peck são muito fracos não tem como dar coisa boa aqui talvez o duplo 80 a mais vamos abrir mais esse aqui podia ser o do siri né ai não dá né mano tinha que ser o walker vamos eizinha eizinha olha 8-4 pelo menos né viu duplo 80 a mais vai ser o último peck que eu vou abrir galera se não o vídeo vai ficar muito grande ai a gente junta os pecks para abrir amanhã tá brasil ponto a direita o antoni podia ser o neymar né ponto esquerdo mas não deu tá ai pessoal recompensa do squad battles e vários pecks alguns eram pecks bem bons até como um mega pacote né o 82 mais e salvou ali um informe o máximo que a gente conseguiu tirar foi uma cartinha informe o vídeo vai ficando por aqui desejo mais sorte para vocês um abração do tnf e deixa nos comentários se você conseguiu tirar alguma coisa boa do squad battles essa semana foi F total fui maninhos um abração para vocês estamos juntos